Olá, pré dois! Tudo bom com vocês? Hoje nós vamos falar de um assunto muito legal. Nós vamos falar sobre o nosso dinheiro. Quem aí gosta de dinheiro? Eu gosto muito de dinheiro e acredito que vocês também adoram dinheiro. Então vamos lá. O nosso dinheiro aqui no Brasil é chamado de real. Olha que legal. É chamado de real. Então nós temos as cédulas e temos as moedas. O que circula aqui no nosso país são as cédulas e as moedas. As cédulas são aqueles de papel, tá? São as notas. E as moedinhas vocês já conhecem. Então vamos lá. O dinheiro ele é muito sujo. Por quê? Como ele circula de mão em mão, hoje ele tá na minha mão e amanhã ele vai tá na mão de outra pessoa. E nisso ele vai pegando germes e bactérias e vai contaminando um com o outro. Então toda vez que a gente pegar no dinheiro nós temos que lavar sempre as nossas mãos. E nada de pegar aquela moedinha e colocar na boca. Por quê? Dos micróbios e bactérias são muito sujos. Então vamos lá. Nós temos aqui a primeira moeda. a moeda. A moeda de 5 centavos. Estão vendo? Deixa eu virar aqui. 5 centavos. Depois vem 10 centavos. Logo em seguida nós temos a moedinha de 25 centavos. Temos também a moeda de 50 centavos. A partir dessa próxima moeda. Agora nós chamamos ela de real. Ó. 1 real. A partir dela todas as notas agora vão ser reais. Então vamos lá. Eu tenho aqui ó. 2 reais. Como é que eu sei que é 2 reais? Ela é de papel e todas as papéis de notas são reais. Então eu vou me guiar sempre pelo número que tá aqui ó. Ele tem o número 2. Então é 2 reais. E uma nota não é igual a outra. Todas elas são diferentes. Depois de 2 reais eu tenho aqui uma nota de ó. 5 reais. Logo em seguida vem a nota de 10 reais. Ó o número 10. 10 reais. Também tem a nota de 20 reais. Olha a nota de 20 reais. Depois da de 20 reais eu vou pular para a nota de 50 reais. 50 reais. E também tenho a nota de 100. Ó o número 100. 100 reais. E tem a última nota lançada no Brasil que é a nota de 200 reais. Então ó. Nós vimos todas as notas dos reais. Né? E vimos também as moedinhas de 1 real e as moedinhas de centavos. Agora você já conhece os valores do nosso dinheiro. O nosso dinheiro ele pode comprar algumas coisas caras. Para comprar coisas caras nós precisamos de muito dinheiro. E também podemos comprar várias coisas baratas. Então nós temos só que saber administrar o nosso dinheiro. Tá bom pra dois? Beijinhos. Tchau, tchau meus amores.